E segue até as 10 horas da noite uma operação da Polícia Militar em duas cidades da região, Arasatuba e Birigui. Agora à tarde, equipes cumpriram diversos mandados de busca e de apreensão. A operação da Polícia Militar, realizada em Arasatuba e Birigui, focada em furto e roubo de veículos, além da apreensão de armas e entorpecentes, contou com 45 policiais, que cumpriram o mandado de busca, fizeram bloqueios e reforçaram o policiamento em diversos bairros, com maior índice de criminalidade. A primeira operação serão cumprimentos de mandado de busca, que já foi feito um levantamento através do setor de informações, onde possíveis pessoas possam estar com armas, drogas e até mesmo com objetos, produtos de roubo ou furto de moto. A segunda parte da operação é uma operação bloqueio, com vistas à parte criminal e não à parte de trânsito. É lógico que a parte de trânsito será vista com a abordagem do veículo. E a terceira parte é uma saturação e alguns bairros que estão aumentando esse tipo de delito na nossa cidade. Só em Arasatuba, de janeiro a fevereiro deste ano, foram registrados 38 furtos de veículos, contra 72 no mesmo período do ano passado. Já em Birigui, foram 28 veículos furtados de janeiro a fevereiro e 19 no mesmo período do ano passado. A gente está com um calendário de operações, inclusive com uma operação, pelo menos mensal, da chamada fecha-quartel. O que é a chamada fecha-quartel? O efetivo administrativo está dando apoio ao efetivo operacional. Então a gente parte, para um pouco a parte administrativa, deixa em stand-by, e esse pessoal da administração junta-se à parte operacional e vai realizar a parte preventiva e a parte com foco nesses delitos que estão preocupando a população de Arasatuba e região.